Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma demonstração rapidinha aqui, usando os corantes da Ceramonil. Eu tô com uma vela que já tá seca, e eu quero pintar essa vela de dourado, mas eu não queria usar o spray dessa vez. Então, eu vou usar os corantes da Ceramonil, eu vou usar da linha de metais, o ouro velho, só que eu quero um dourado um pouco mais claro do que esse aqui, que vem na linha de metais. E eu vou fazer uma misturinha com o dourado brilhante, que é uma outra linha da Ceramonil, que é a linha que a gente passa na massa úmida, né, e dá aquele brilhozinho por cima. Então, eu vou misturar um pouquinho dessas duas pra dar uma clareada nesse ouro velho, e a gente fazer essa tinta. Eu vou precisar de cola, vou colocar um pouquinho de cola aqui, e eu vou fazer pouquinho, tá? A linha de metais, ela é uma linha que você consegue pintar bem por cima da vela, ou do trabalho que você quiser fazer. Ela é super forte, tá bom? Ó, ela é uma linha bem forte, só que eu quero ela um pouquinho mais clara. Então, eu vou colocar um pouquinho desse dourado aqui, e fazer essa misturinha. Cuidado aí, pra não sair muito. Na cola, tá? Por que que eu uso a cola? Porque a cola vai me fazer uma tinta que não vai soltar. Se você misturar só com água, ou só com álcool, essa tinta, né, ela pode soltar depois. E com a cola, não. Ela já fica uma tinta bem fixa, fica bem bacana. Ó, fiz essa misturinha. Eu fiz pouquinho aqui, só pra fazer a demonstração mesmo, depois eu vou pintar com calma a minha vela. Mas é só pra vocês verem que funciona super. Então, eu vou passar, ó, por cima de um fundo, né, da cor que você quiser usar. No caso, eu tô usando o dourado, né? Então, eu vou usar o fundo amarelo, e vou pintando essa vela, ó. Gente, ó, fica muito legal. E a gente consegue clarear um pouquinho mais esse ouro velho. Pra ele não ficar velho, ele ficar um pouco mais clarinho, né? Ó. Então, eu vou pintando. Claro que eu pinto aonde eu consigo alcançar. Depois que ela secar de um lado, aí eu viro e pinto do outro. Mas olha a cobertura, pega super bem. E quando secar, você vai ter uma vela super bonita. O ideal é que vocês usem aí um pincel bem macio. Ó, pinta todos os lados. E olha a diferença, né, ó. Olha a diferença. Vou fazer uma vela de 50 anos, então fica super bonita. Olha o brilho que fica. Vou deixar secar. E aí, depois eu vou pintar a outra também. E eu mostro pra vocês como foi que ficou. Depois que secar, eu ainda vou passar um pouquinho do amarelo quente por cima. Em alguns pontos aqui da vela, né? Pra vocês verem que eu quero destacar esse detalhe, né? Dessas flores aqui. Então, em alguns pontos eu vou passar o amarelo quente. Só que só quando já tiver um pouco mais seco isso aqui. Então, eu vou secar, vou dar pausa aqui no vídeo e volto com ela sequinha. Pra poder mostrar como eu faço os outros detalhes. Pronto, ó. Já tá um pouquinho mais ressecadinho. Ainda tá úmido. Mas não tanto. E aí, eu vou pegar o amarelo quente. Porque ele tem esse tipo de brilho aqui, ó. Tá? Ele é um pozinho bem mais fino. E aí, eu vou pegar um pouquinho dele. Vou dar uma batidinha aqui e tirar o excesso. E como ainda tá um pouquinho aqui úmido, ele vai agarrar bem nos detalhes que eu quero colocar. Ó, eu só vou fazer esse brilho aqui do Candy em alguns detalhes onde tem as pétalas dessa flor aqui, ó. Que foi a texturinha que eu usei. Eu vou já mostrar ela pra vocês. Tem que tá úmido, mas não tão molhado, tá? Pra vocês não mancharem. Gente, olha que lindo que fica. Maravilhoso. Olha que encanto. E aí, eu jogo um pouquinho mais aqui em alguns pontinhos da vela. Olha aqui. Que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Né? Eu poderia deixar a vela assim, toda na mesma cor. Mas colocando esse brilho aqui, ó, em alguns pontos da textura, fica muito, muito maravilhoso. E olha, a tinta rende. Então, se você for fazer essa misturinha, faz quando já for pintar várias. E daí, já aproveita a tinta. Ou então, faz bem pouquinho, né? Aqui, eu não sabia o tanto que eu ia precisar. Ainda vou pintar a parte de trás da vela, quando secar bem esse lado. Aí, eu vou pintar o outro lado. Esse amarelo candy, gente, ele é incrivelmente lindo. Pra fazer esses detalhezinhos assim, ó. Que parece um glitter, sabe? Ele é bem fininho. Eu uso muito no Natal esse tipo aqui. E tá aí, ó. Tá aqui a vela. Maravilhosa. Depois, eu vou pintar também a base. Colocar ela aqui. Do mesmo jeitinho. Olha a diferença, ó. Do amarelo que tava no fundo, pro dourado que a gente fez com o corante. Os corantes da Saramani, vocês encontram no site da MJ, artesanatos.com.br. E no site da Simone Moldes também, tá? Essa textura que eu usei, eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra gente finalizar o vídeo. Foi uma textura de emboss, que tem também lá no site da MJ. Essa texturinha aqui. Com essa marcação aqui da Bluestar. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Como eu não tô podendo fazer live, eu trouxe essa dica pra vocês hoje, pela grade de aulas da Saramani, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.